Previte na Lamborghini Cala a rebola pra mim Yeah Yeah, rapaziada, estamos de volta aí, mano, com nem toda a história escrita Com essa lenda da batalha da aldeia aqui, mano, da primeira geração Tá ligado, velho? Irmão, você faz parte do início da batalha da aldeia junto com outros MCs aí, cara Conta pra galera como que era um pouco sua vida antes da BDA Como você conheceu a BDA e depois, dali pra frente, o que você leva pra vida, velho? Mano, eram outros tempos, né, irmão? Tipo, eu lembro que tinha pouquíssimas batalhas em São Paulo Hoje tem três por dia, antes tinha três, quatro na semana Quando tinha, tá ligado? São Paulo inteiro, né? É, e aí o que que acontece? Quando surgiu a batalha da aldeia, eu já tava uns dois anos no corre já Tipo, indo lá pro Santa Cruz, pra Roosevelt, LED, pá Tinha a batalha da Praça da Árvore, que eu comecei Tinha, tava nascendo ali em Itapevi também, a Batalha da Quadra, lembra? Foi, 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 foi Batalha da Quadra E tipo assim, ali na aldeia rolava um, tipo assim, aqui em Barueri era um lugar, mano Que era um lugar voltado só pro funk, tá ligado? Ou funk ou, mano, nós ouvia racionais assim de quebrada, pá, tá ligado? Era um lugar voltado no Pacção Central E não tinha nada de rap, nada, não acontecia nada de rap aqui E aí, o que que acontece? Porque rolava um rolê de funk ali, exatamente onde acontece a batalha, mano É E eu lembro que eu colei, mano, um dia e tava uns três, quatro moleques fazendo freestyle Eu já tava há dois anos no bagulho E eu já cheguei tumultuando com os caras Mano, deu umas três semanas disso, começou a rolar no Facebook assim, um bagulho de batalha Era batalha da aldeia, já era, né? Era, já era batalha da aldeia Batalha da aldeia, batalha na aldeia, não sei o que E aí eu falei, ah, mano, não vou colar porque o bagulho deve estar, deve ser aqueles mesmo moleque, tá ligado? Sim Deve ser aqueles moleque lá que, mano, não sabe rimar ainda pra tá aprendendo E eu já tava tipo, ah, quero nacional, tá ligado? Já queria ir pro nacional já esse tempo E aí, o que que aconteceu, mano? Eu, deu mais duas semanas que, tipo assim, deu duas edição da batalha, três E aí eu vi que tava colando o Refell, colava o Thiago, que era os moleque que me trombavam em outras batalhas, tá ligado? E aí, mano, deu três edição assim, eu fui pra batalha da quadra Que eu ganhei, lembro até hoje que eu tava de capuz, pá E foi uma edição foda Foi foda, foi foda essa edição Foi foda Nossa, foi foda Essa edição foi a mais E aí, mano, só que eu tava treinando muito, aí eu ganhei o bagulho E o Bob tava esse dia Eu tava vendendo camiseta lá, que eu vim no interior Eu vendi umas camisetas da Griff que me patrocinava na época E, cara, eu tava lá fazendo o corre de mochilinha E eu trombei o Kant, vai, vi o moleque batalhando Falei, caralho, esse moleque é diferenciado, né, mano? Falei, tá, porra E tava vários moleque bravos Eu não conhecia ninguém Eu não conhecia absolutamente ninguém Eu conheci o tom do Função RHK Que, tipo, é um cara que eu, tipo Sempre teve a identidade do Rap das Antigas E beleza, eu fui lá, mano Aí, na hora que eu vejo o moleque campeão Aí eu comecei a trocar ideia, descobrindo que a gente tem o mesmo nome Mesmo sobrenome, tá ligado? E ele morava perto, tá ligado? E, mano, é mó rolê de tapevi pra cá De, tipo, busão, trem, mano É mó rolê E aí ele falou Mano, eu tô de carro aí, pá Aí, suave Eu falei, ah, mano, então vamos Nós foi trocando ideia, pá, se conhecendo Aí ele falou Mano, eu tô organizando a batalha lá Da aldeia Aí eu falei Ah, meu primo comentou comigo Meu primo Rodrigo Sim Aí eu falei Ah, meu primo comentou comigo Eu vi que o Rafael tá encostando Pá, eu vou encostar, mano Aí eu encostei na quarta edição Se eu não me engano É isso mesmo, tio Você não manda bem Tá com a toquinha Você é a cópia do M&A com o Jafari Então eu não vou desistir Quando eu tô falando que tá ali Você pensa, eu já fali Por isso eu bato mesmo Você tá em Barueri Procurei o seu talento Até agora eu não vi Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele 30 segundos Kurt responde Quer dar aula de freestyle sem rebanche Amigo Toma vergonha Você só dá aula de lanche Aí, gordão Fica na sua Você tá ligado Que o Bruce chega Mano aqui com a sua Aí Presta atenção Essa é a questão Mistura de M&A com Jafari Você é o Ionho com o Faustão Aí, Leonardo Eu sou freestyle aqui Meu mano é faustão Olha só como é que faz Você tá ligado, rapaz Que aqui você não é capaz Leonardo Vou explicar o seguinte Se fosse no Brooklyn Era um dólar Mas como é que Leonardo dá 20 Porque você é otário Você tá ligado, mano Que o seu verso aqui é precário Olha só Erro e não refez Fala do Jafari Quando você fazer metade Do que ele já fez E aí Acho que foi a primeira edição Que teve caixa E depois nunca mais teve Tá ligado Nunca mais teve Duas caixas lá Que era de alguém É do meu concunhado, velho Nossa Você lembra desse bagulho? Lembro, velho Ficou da hora Teve duas caixas, pá E aí eu cheguei E eu lembro que eu já peguei o tatu Na primeira fase Tatu folgadão Pra caralho Era o maior campeão da época Era o maior campeão da época Aí Suave ganhei De boa E foi pra final Eu e muita treta E o começo era foda Era só Mano Os caras só falavam Só pederastia, mano Só pederastia E aí eu cheguei Com outras ideias já Tá ligado Pá, isso e aquilo Aí ganhei o bagulho E tipo assim Aqui, mano Se eu não me engano Me corrija Se eu estiver errado Mas eu acho que eu sou o único MC Que é de Barueri mesmo Tá ligado Que é da Batalha da Aldeia Ou tem alguma outra Que é cria da Batalha da Aldeia Verdade, mano Da cidade de Barueri É só você, mano É só eu, tá ligado E os caras ficavam me tirando De MC do Santa Porque eu era conhecido Por ganhar a Batalha do Santa Roosevelt Aí os caras ficavam É, pá Menino do Santa E tipo Não criava muita amizade Tá ligado Verdade Você ganhava pra caralho Já no Santa Quando saia E eu falava mais com o Bob Tanto que teve uma edição Que mano Eu acho que eu perdi Mano Sei lá Pra quem que eu perdi Mano Perdi roubadão Eu fiquei puto Com o Bob É essa plateia do caralho Ainda Mano É muito difícil lidar Porque cara Era uma zona Era só no início Tipo mano Início de tudo Era todo mundo Chamando todo mundo Na praça Pra remar Não dava 16 MCs Não dava 8, 10, 12 Mas tipo mano Sabe um bagulho Que eu achava interessante Porque eu sempre reclamei Que aqui não tinha nada de rap E aí mano Nasceu a batalha E tipo assim No começo Eu não botei tanta fé Porque eu tava Num corre do nacional Aí eu falei Mano Vai ser aqueles moleques Que tá lá na praça Em dia de rolê de funk Tá ligado Isso não é batalha de rap Pra mim Batalha de rap Era mano Eu era muito extremista Tá ligado Pra menos Santa Cruz Ali todo mundo Pá em silêncio Mano E o horário Pá Não sei o que Bem regrado Bem regrado E aí Só que aí depois Mano Eu colei Pá E fui mal bem recebido Aí Você quase foi pro nacional Né mano Quase É que lembra É tão foda Aí que que aconteceu Mano Você acompanha com tudo vocês Na seletiva Você ganhou na LED Você ganhou na LED Mais suave Aí Que que aconteceu Eu comecei a pensar Mano Caralho Eu sempre fiz um bagulho Pra aqui perto Porque mano Quando eu ia pro Santa Ainda não tava estourado o Uber Esses bagulho de táxi Era muito caro Sem condições Então na hora de voltar do Santa Que acabava umas 11h50 Mano Já não tinha ônibus aqui Que é muito longe É tipo umas 2h20 2h30 E aí eu subia do centro Até o ponto final Que é onde eu moro Tá ligado De a pé mano E era mano Cabreiro 2h da manhã Pá 2h30 Desci esse trio Sabe aquele trio ali em cima Sim Mano Meu irmão Descia a porra desse trio aí Os caras falavam que tinha Fantasma Caraca Tá ligado Era foda E aí mano O bagulho aqui pertinho de casa Como que eu não ia fortalecer Tá ligado Aí eu comecei a colar Mano Diariamente Diariamente E cada vez mano Nós viu surgir tudo mano Todos os MCs que estão estourados aí mano Nós viu tudo surgir Tá ligado O Thiago Quando mano Ninguém tinha visibilidade nenhuma Nada Nós viu o Thiago tipo mano Batendo tipo 10 mil visualizações Eu ficava mano Caralho As finais batiam 40 visualizações Uma raiz Quando bateu 100 visualizações Uma final Nós pulou dessa altura Mano Eu acho que se eu não me engano Foi a minha com Lisboa Lá na LED Não foi mano Da seletiva Que bateu uns 300 views É 300 views Eu não lembro cara Como se ele bateu 300 views Nossa mano Esse cara é louco Era muito felicidade Era os foda Era os foda E nós viu todos esses caras nascer mano Thiago Leozinho Tá ligado O Alva Estou falando os mais antigos Tá ligado O Refel O Refel Já era macaco velho O Yuri O próprio Krauk O Krauk já era famoso Tá ligado Por isso que ele era muito tirado O Krauk Ele colava na aldeia Das antigas Mas ele não rimava Ele colava Ele colava Ficava olhando Observava Mano Mas vou te falar um bagulho Que ele foi o primeiro mano Que chegou em mim assim Tipo mano Eu lá Nossa Nada de fama Zero E falou assim Mano Eu acho que dá pra transformar Isso aqui num reality Tá ligado Tipo assim Igual o Tank Que todo mundo quer saber da vida Que dá treta Pá Não sei o que Mano E eu Ainda tirei ele ainda Tá ligado Tipo Eu falei assim O bagulho Mano Isso aqui é batalha de rua Pá Não sei o que E aí mano Passou uns tempos Que eu meio que amadureci Tá ligado Falei caralho Que eu tinha total razão Pô mano E É da hora esses tempos Cara velho Uma nostalgia do caramba E porra Você tava com o dia Que a polícia Explodiu lá Tá com uma par de bagulho Esse dia eu fui campeão Que nós foi pra ponte Né Que nós foi pra ponte Caralho Esse dia foi a mais O Kante É o peito É campeão da aldeia Certo Freestyle do campeão Aí família Freestyle do campeão E do segundo Adiós 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 Já mostra aí o fit Ó Tá lab Lab plantado Abre aí cara Abre aí Abre aí Foi uma resistência O que que aconteceu É Tava chovendo E a sacra É E a gente foi pra baixo Mano E já tava A batalha já tava Tipo assim Meio que pegando Um público grande Mano E aí começou a chover E nós foi pra baixo É a prefeitura ali? Da prefeitura Da prefeitura Da câmara Câmara municipal Mas foi pra baixo Da câmara E mano Tipo Até então Ia acontecer lá Você lembra isso? Ia Ia acontecer lá E tava todo mundo Espremido Pá Rolando Mano Tava rolando freestyle Mano Eu, Refel Rolando só freestyle E a Donalese Conseguiu acumular Todo mundo lá E eu falei Eu quero ver Eu quero ver E todo mundo segue BOOM BOOM Os caras chegou Tacando várias bombas Freio Ajuzão E todo mundo Mano Todo mundo Correndo Pá E mano Foi maior terror Nós foi pra debaixo Da ponte Mano E aí foi lá Que começou a ter As batalhas de novo Que deu alguma Alguma confusão Que não podia mais ter lá Não Na praça Mas eu quis voltar mais Por causa disso Por causa disso Os caras tiraram Nós lá Falamos Nós era o problema Da praça Tipo assim A praça Sempre teve coisa errada Ali Muito antes Mano Você é louco Antes da batalha Existe o bagulho Ali era um fluxo E ninguém nunca parou Pois é Aí falaram Que a culpa era nossa Aí soltaram bomba Na gente E a gente fez Uma linha de protesta Eles saíram Todo mundo junto Nossa 50 pessoas Assim Muito louco Enfim Mano Temos muitas coisas Pra contar Mas a gente tem que deixar A galera Que gostei De quero mais Eu acho Que a gente vai contar Da próxima vez Qual foi o primeiro boom Da batalha da aldeia Que foi com o Thiaguinho Lembra aquela Porque ele foi pro tanque Lá Não Foi Já era família Na próxima Nem toda a história É escrita A gente vai contar O primeiro boom Da batalha da aldeia Até então A gente só chegava Sem visualizações 300 Aí o Facebook Dava uma ajudinha Era motivo de glória Já Era motivo de glória Mas vocês vão saber Qual que foi O primeiro vídeo Viralizado da aldeia De verdade Tamo juntou E aí Cante Fala tu Aí da hora Participar do quadro Tenho certeza Que vai aparecer Muito mais monstros Aqui Pra contar um pouco De como foi Até hoje em dia Vai chamar os MCs Também Que estourou logo após E fiquem ligados Aí Fechou? Tamo juntou É nóis Blok, 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 blok É nóis Blok, 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 blok Blok, blok, blok Blok, blok É nóis Bola